Lá, 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 lá Chovendo Nastia, vem pra casa, tá chovendo Ah, eu não quero Lá, 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 lá Uh-oh Oi! Oi, eu sou Nastia Não, eu sou Nastia Não, eu sou Não, eu sou Hum! Ha, ha! Uh-uh-uh-uh-uh-uh Lá, 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 lá Oh, uma motinha É minha Não, é minha Minha Ei, espera! Espera! Me devolve É minha Não, é minha 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 É minha Não, é minha Papai Papai Já vou, tô indo, calma Nastia? Nastia? Papai Eu também quero ter uma casa É minha casa Não, 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 não Papai Eu não tenho uma casa E eu não Compre uma casa pra mim Por favor Ah Aham Chegou Ela deve ser linda Uma casa Uma casa Ei Por que vocês estão colocando uma casa aqui? Larararara Que casa linda que ela tem Mas a minha é mais linda Vamos ver então qual é mais bonita Minha casa é mais linda Não, a minha é mais linda Minha Minha A sua é amarela A minha é rosa E a sua tem janela azul Isso é estranho Ainda assim a minha é mais linda Não Minha 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 Apareçam Eu tive um sonho lindo Cadê meu papai? Por que tem duas casas? Não Não Papai Por que você está aqui? Nastia Ah, meu amor Eu já tinha uma casa Por que você comprou outra? Você estava assistindo filmes de terror Ontem à noite? Já falei pra você não ver Galera Qual casa é mais bonita? A minha casa é mais linda? Ou a minha casa é mais linda? Escreve nos comentários Minha 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 Tchau.